Boa tarde. Obrigado, Anderson. Já peguei metade do assunto da palestra, botei na descrição, porque daí ele fala e não precisa falar, né? Ficou legal, assim. Vou fazer mais vezes. Bom, pessoal, boa tarde. Sou o Arquizes. Então, vou falar um pouquinho sobre a questão de resposta a incidentes aqui nessa palestra. É legal porque pega um gancho, um pouco com a questão de inteligência, que foi duas palestras para trás. Então, espero aí que dê para dar um gancho legal. Então, a ideia é falar um pouco de respostas a incidentes e, assim, eu achei interessante trazer esse tema por uma questão recente, né? Caralho, e agora? O que a gente faz, né? Eu acho que muitos de vocês aqui sabem o que significa isso, né? Caraca, de repente, meu computador foi invadido, minha tela está bloqueada, o que eu faço agora, né? E muita gente passou por essa questão há pouco tempo atrás. O que eu faço agora? Desligo a máquina? Tiro ela da rede? Desligo a rede? Saio correndo? Como que esse negócio se propaga na minha rede? Como que eu vou parar essa infecção? Será que essa infecção pegou uma máquina só? Todas as máquinas? Servidores? Etc. E uma coisa interessante do AnnaCry é que, assim, todo mundo estava acostumado a ver Hanswer entrando via phishing. Então, a galera, não, alguém ficou no link de phishing e tal, sendo que, na verdade, não estava se espalhando por phishing. Era um novo tipo de infecção que as pessoas não sabiam que ele estava usando esse novo tipo de infecção. Que foi o que explicou o fato do AnnaCry, de repente, infectar computadores, assim, massivamente no mundo inteiro. Então, tem estatísticas... As estatísticas meio que divergem um pouquinho, mas, em geral, fala-se muito de que nos primeiros três dias, né? Principalmente no primeiro dia, na sexta-feira, a infecção atingiu cerca de 300 mil computadores. Há números que chegam até 500 mil computadores em 150 países ou mais. Sendo que, na verdade, foram praticamente todos os países, né? Tirando esse daqui, que eu não sei qual é, né? Tirando alguma coisinha aqui no meio da África e tal, a Groenlândia, o resto está tudo infectado, né? Então, assim, praticamente todos os países foram infectados aí em menos de um dia, praticamente. Então, foi uma infecção que muitos dos profissionais que existem hoje no mercado ainda não estavam acostumados. O pessoalzinho mais velho de mercado, como o Anderson, né? Já passou por várias infecções parecidas com essa no começo dos anos 2000. Mas, assim, quem tem praticamente dez anos de mercado nunca tinha pego um negócio desse. E dez anos de mercado é um tempo de experiência bom, né? Sejamos sinceros. Então, o que aconteceu? Num cenário desse, onde os computadores começaram a pipocar infectados e as pessoas começaram a correr atrás do rabo, como que as empresas ficaram nesse sentido nessa hora? Ficaram assim, né? Correndo, desesperados, sem saber para onde ia. O que que eu faço? É phishing? Não é phishing? Por onde que entrou? Onde que entrou? Como que eu bloqueio esse negócio? Eu desligo a minha rede? Eu desligo o computador? Eu pago o Hansel, né? Eu pago os bitcoins lá para liberar a máquina do pessoal. Eu tento recuperar isso daí. Alguns dias depois começaram a surgir algumas ferramentas para você desbloquear, recuperar os arquivos sem precisar pagar o Hansel. E mesmo as ferramentas que surgiram até agora não necessariamente recuperam todos os arquivos em todos os cenários. Mas isso demorou alguns dias para começar a aparecer algumas ferramentas dessas. Nesse mesmo tempo, o pessoal desesperado. Mesmo na própria sexta-feira, né? Muitas empresas foram, conforme iam se descobrindo o que estava acontecendo, foram descobrindo como que bloquear o acesso desse Hansel. Surgiu a história do famoso Kill Switch, etc, etc. Então, foram coisas que as empresas foram descobrindo conforme a infecção ia avançando. E aí fez a diferença quem estava mais antenado ou quem não estava mais antenado e conseguiu se bloquear mais ou não. E o que a gente percebe nessas horas é que, de fato, muita gente ficou perdida. E por que muita gente ficou perdida? Segundo uma estatística que o próprio pessoal nosso aqui da RSA fez há um pouquinho de tempo atrás, 30% das empresas têm algum plano de resposta a incidente feito. Ou seja, se der algum problema na sua rede, o que eu faço? Para onde que eu corro? Quem que eu chamo? Quem que eu escalo? Quem são as pessoas responsáveis por correr atrás? Que procedimento que eu faço? Quem autoriza a fazer uma determinada coisa? Como que eu investigo o incidente, etc. Então, só 30% das empresas têm algum plano de o que fazer quando der merda. Dessas 30%, só 57% delas atualizam esse plano. Ou seja, praticamente 40% fez o plano uma vez, imprimiu, botou no encadernado, deixou na mesa do diretor e nunca mais tocou. Ou seja, não serve para nada aquilo. Continua sem saber o que fazer quando der algum problema. Então, assim, o mais engraçado de tudo é que a gente está falando de resposta a incidentes, que é uma das disciplinas básicas da área de segurança. Tão básica quanto atualizar os sistemas, que é uma principal crítica que o pessoal fez, a galera fez com relação ao WannaCry, foi que as empresas não atualizavam as suas máquinas, onde já se viu um bug que tinha sido corrigido há dois meses atrás, infectar tanta gente e tal. Mas assim, da mesma forma que atualizar as máquinas é uma coisa básica na área de segurança, na área de infraestrutura de tecnologia, você saber responder a incidentes também é uma coisa básica. Existem dezenas de guias, de recomendações, de boas práticas, que você tem totalmente disponível na internet. Os principais países hoje têm o CERT, o Centro de Resposta a Incidentes Nacional. Aqui no Brasil a gente tem vários, não tem um só, tem vários. Tem o CERT BR, tem o CERT da RNP, tem CERTs de empresas específicas, todos eles produzindo material, e o material básico que todo CERT produz é o guia de resposta a incidentes, da treinamento a resposta a incidentes. Então assim, os profissionais têm por onde se informar, têm por onde se treinar, têm por onde construir esse plano, mas pouca gente fez isso, pouca gente ainda faz isso. Então, isso aconteceu só hoje? Não, isso é coisa velha, é um problema recorrente. Eu peguei alguns exemplos, em 2011, teve aquele incidente lá, aquele problema com a PSN da Sony, não sei se vocês lembram, que invadiram a rede da PSN, roubaram dados, o que a Sony fez? Parou toda a rede de PSN por um mês, para conseguir recuperar os servidores, descobrir como foi feito o ataque, restabelecer todo o ambiente de uma forma segura. O negócio ficou um mês parado, quem lembra disso? A gente ficou um mês sem poder jogar videogame. É um absurdo. Ele falou assim, ah, eu tive um problema aqui, deixa eu fechar as portas da empresa, daqui a um mês eu volto. Para quem pensa assim, cara, é um tempo de resposta muito longo, você não pode parar uma empresa. A Sony fez isso, mas assim, normalmente você não para uma empresa um mês para ver o que está acontecendo. Você tem que responder rápido, você tem que descobrir rapidamente o que está acontecendo, tem que remediar rapidamente e voltar ao sistema ao ar o mais rápido possível. Ou seja, o que importa não é se eu vou ser atacado ou não, o que importa é a velocidade da resposta. Eu saber responder isso rapidamente para não impactar o negócio, para não impactar o meu usuário final. Conter o problema e voltar o sistema para o ar o mais rapidamente possível para não impactar o negócio, para não atrapalhar o dia a dia do negócio. Então eles tiveram aí 24 milhões de contas roubadas e 77 milhões de clientes sem acesso ao sistema deles durante um mês. A empresa que eu trabalho, a RSA, em 2011 também, ela sofreu um ataque, roubaram dados das sementes dos tokens. O token, que esse tokenzinho aqui, ele não é o único, mas é um dos principais produtos que a empresa tem até hoje. E o funcionamento dessa senha dinâmica é baseado numa semente que é gravada em cada um desses tokens individualmente. Cada token tem uma semente única que é gravada, protegida, você não consegue descobrir qual é. E aí, um ator estrangeiro fez um ataque extremamente avançado, entre parênteses, um ataque extremamente avançado que começou com o phishing, mandando uma planilha Excel dizendo tabela de salários. E, obviamente, alguém clicou. Mas foi um ataque extremamente avançado, não pela infecção, mas, assim, não pelo modo que chegou na empresa, mas pelo modo que invadiu a empresa e conseguiu entrar dentro da empresa e achar o servidor que ele precisava para roubar os dados que precisava. E roubou as sementes desse token, do produto principal da empresa. Consequentemente, a empresa teve que reemitir, reenviar para toda a sua base de clientes tokens novos. Então, imagina o trabalho e o prejuízo que é para qualquer empresa ter que reenviar seu produto para todo mundo, porque sofreu um problema de segurança. Eu estou citando a RSA, inclusive, porque para nós isso foi um incidente marcante, porque obrigou a empresa a reestruturar toda a sua área de resposta a incidentes também. Reestruturar o termo de processo, de pessoas, de tecnologia. Eu até já vi uma apresentação interna sobre isso, mas eu não achei ela para trazer aqui, para compartilhar. Mas, assim, tiveram que crescer absurdamente a área de resposta a incidentes, os processos internos, para que isso nunca mais acontecesse, para que nenhum incidente desse tipo novamente aparecesse dentro da empresa. Outro exemplo que eu quis trazer também foi o caso da Target, que também é um caso que ficou famoso, bem mais recente, onde durante a semana da Black Friday americana, que lá nos Estados Unidos a Black Friday é de verdade, são descontos de verdade e tal, não é igual aqui que é tudo pela metade do dobro do preço, lá são descontos de verdade. Então, assim, na semana da Black Friday, um server criminoso conseguiu implantar um código malicioso dentro da rede da Target, a Target, para quem não conhece, é a segunda maior rede de supermercados dos Estados Unidos. Seria como se fosse o nosso, sei lá, Carrefour, alguma coisa assim. E aí, na semana onde tem mais compras, no ano inteiro, nos Estados Unidos, os caras invadiram a rede do segundo maior supermercado e roubaram todos os cartões de crédito porque tinha um malware instalado dentro de todos os terminais de ponto de venda. 40 mil pontos de venda infectados por esse malware que roubava os dados do cartão de crédito, conforme os clientes iam pagando as suas compras nas lojas. O ataque demorou só 19 dias. Ele ficou ao ar 19 dias até ser identificado e derrubado. Só que nesses 19 dias eles roubaram 40 milhões de números de cartões de crédito, 70 milhões de dados de clientes. Imagina quantos, né, a quantidade de informação que não chegou na mão dos cybercriminosos. Mas o mais interessante sobre esse caso, não é esses números que os fabricantes de segurança adoram mostrar para dizer que segurança é importante. O mais interessante do caso da Target é que eles tinham ferramenta de segurança monitorando o ambiente. Eles tinham uma ferramenta de segurança que identificou que entrou um malware na rede deles. Eles tinham uma ferramenta de segurança que identificou que tinha uma coisa na rede deles jogando o dado para fora. Olha, está saindo um dado para caraca aqui. Isso é normal? A ferramenta está alarmando. Só que o que aconteceu? Eles não tinham processo para tratar os alarmes que aconteceram na rede deles. A ferramenta estava alarmando. Olha, entrou um malware. Olha, tem um malware jogando o dado para fora. Só que esses alarmes se perderam no meio da massa de alarmes que eles recebem diariamente, hora a hora, minuto a minuto. E pior ainda, a área de operações que fica lá na Índia percebeu esse alarme e escalou para a área de segurança nos Estados Unidos e os caras não fizeram nada. Então, a tecnologia identificou, a tecnologia alarmou que tinha uma coisa estranha acontecendo na rede. O peãozinho lá, coitado, que está trabalhando lá na console da ferramenta, viu que tinha alguma coisa estranha, avisou, escalou para o chefe, para o cara que tinha lá para ser escalado e nada aconteceu. Então, assim, a falha não foi só que houve o roubo de dados. A falha é que esse roubo de dados conseguiu acontecer e conseguiu vazar para fora, apesar das ferramentas não serem suficientes. E por que isso acontece? Então, assim, um ataque, normalmente, ele começa com o invasor, de alguma forma, entrando no ambiente da empresa. A empresa, hoje em dia, a forma mais comum, não é a única, mas a forma mais comum para você conseguir invadir uma empresa, através de phishing, faz o phishing direcionado, faz o e-mail bonitinho, bota um assunto interessante, o usuário vai clicar naquele link, ele vai baixar e abrir aquele arquivo. No caso da RSA, um Excel com um tema interessante lá para o RH, o salário da galera, etc. Uma vez que o usuário clica naquele link, baixa aquele arquivo, uma hora já instala na máquina do usuário. Esse tipo, esse pedaço do ataque acontece em poucos minutos. Segundo dados da Verizon, 98% dos ataques, das invasões, elas se consolidam nos primeiros minutos do ataque. Ou seja, é rapidinho, cara. Quando você viu o e-mail passando, o usuário já clicou e infectou. Seymour teve tempo de falar, é o e-mail passando. Já foi. Então, é muito rápido. Por isso a questão da gente ter velocidade e identificar o que está acontecendo no ambiente. Então, o ataque já se consolida rapidamente. Uma vez que a máquina está infectada, o que acontece? O malware, ele vai entrar em contato com a máquina de controle dele, que a gente chama de CIC ou C2, que é a máquina de comando e controle do malware, onde ele vai perguntar, Mãe, o que eu tenho que fazer aqui? Onde eu estou? O que é para fazer? Normalmente, ele baixa um payload, que é uma parte maior do executável dele para continuar o ataque, etc. E nesse momento, então, ele faz uma comunicação com o mundo lá fora. E aí, a partir do momento que ele já está instalado na máquina da vítima, o que ele normalmente costuma fazer? O que a gente chama de movimento lateral. Ou seja, procurar na rede local quais são as máquinas onde eu posso invadir a mais? Máquinas de outros usuários, compartilhamento de rede, tentar identificar a máquina que ele quer ter acesso. Então, por exemplo, uma máquina de POS que tem dado de cartão de crédito, um banco de dados, um servidor. Então, o malware vai começar a procurar dentro da minha rede local qual é a máquina que ele quer realmente infectar. E uma vez que ele faz isso, ele acessa os equipamentos críticos, começa a capturar os dados que ele quer capturar, dados de cartão de crédito, cegueiros industriais, qualquer coisa que seja. E aí, vazar esses dados. Praticamente todas as exfiltrações, todos esses roubos de dados, eles se consolidam em poucos dias. Ou seja, em poucos minutos o ambiente já está infectado, em poucos dias o cybercriminoso já começa a roubar os dados para ele. E aí, o dado está vazando para fora e a empresa está trabalhando, ferramenta de segurança funcionando ou não, processo funcionando ou não. Depois de alguns dias, semanas, meses, a empresa percebe que foi invadida. Percebe que tem alguma coisa estranha no ambiente dela, percebe que tem informação vazando, alguma coisa assim. E aí, já é tarde demais. A informação já vazou. Ou seja, também segundo dados recentes da Verizon, 67%, ou seja, dois terços dos ataques, demoram meses para as empresas perceberem. 5% dos ataques demoram anos. A empresa fica infectada durante anos até descobrir que ela foi invadida. Quem lembra aqui do vazamento de e-mails do Yahoo, que aconteceu recentemente? Um bilhão de e-mails do Yahoo. Cara, um bilhão é e-mail para caramba. É cadastro de usuário e senha para caramba. O Yahoo demorou alguns anos para perceber que foi invadido. Não foi assim que invadiu, roubou e... Ah, está aqui. Não. Demorou alguns anos para descobrir que estava invadido. Então, assim, é um problema grave para a indústria. E aí, o que a gente vê também? 90% das empresas, elas não estão, assim, felizes em perceber que isso está acontecendo. Não estão... Elas sabem que o... Elas não têm procedimento de resposta a incidentes funcionando direito. Elas sabem que precisam melhorar. Então, elas estão insatisfeitas... A grande maioria das empresas estão insatisfeitas com esse cenário aí e sabem que tem que melhorar o tempo de resposta. Como a gente pode fazer isso? Basicamente é, antes de mais nada, se preparar para isso. Ou seja, investir em pessoas, em ferramenta, em processo. Treinar as pessoas. Adquirir as ferramentas que você precisa para ter visibilidade no ambiente. Montar uma estrutura para isso. Ah, mas é uma empresa média, não tem como investir. Tem várias empresas que terceirizam esse tipo de serviço também. Então, há várias opções no mercado para isso. Então, você começa... Você tem que se preparar para isso. Para depois começar a detectar, uma vez que você detecta, você tem que saber o que filtrar para identificar o que realmente é importante, o que é relevante, o que é um problema de segurança que está alarmando e que pode impactar o seu negócio. E uma vez que você consegue identificar isso daí, filtrar o que é problema do que é barulho, tem que saber como responder. Saber como sair correndo. Não sei se vocês todos já tiveram a chance, mas sempre que tiver oportunidade, o Bruno Moraes, que foi o cara que coordenou a área de segurança durante a Rio 2016, ele já palestrou várias vezes no Roadsec, no Mindsec. E a palestra dele é muito legal, porque ele dá a experiência dele de quem organizou um evento do Porte das Olimpíadas preocupado com isso. Preocupado em se preparar para quando chegassem os Jogos Olímpicos. Ele sabia que ia ter uma quantidade massiva e absurda de ataques direcionados a eles, todos os tipos de ataques possíveis, de fraude a ativismo. Então, ele tinha que se preparar para isso, montar uma estrutura para detectar, montar uma estrutura para saber o que era crítico dentro de tudo o que acontecia no ambiente deles e, principalmente, saber responder. Então, assim, se vocês tiverem oportunidade, eu não sei se no canal da Flipside tem alguma palestra deles, se tiver, assistam, porque traz uma visão bem real do que realmente como eles fizeram isso e é um caso bem legal que eu recomendo conhecer. Aqui eu peguei alguns exemplos, ou seja, quando a gente fala em preparação, eu estou dizendo o quê? Você montar um time de resposta, montar um time de profissionais da área, envolver outras áreas também, ou seja, não é só o pessoal de segurança que é responsável a responder ao incidente, é o cara de tecnologia, é o cara de desenvolvimento, às vezes é o cara jurídico, às vezes é o cara de RH, porque, de repente, é um funcionário mal intencionado que está aí no meio. A alta diretoria também, porque, de repente, você pode ser obrigado a desligar o site, derrubar a rede interna por um determinado momento. Então, você tem que ter alguém com punch lá para provar que você faça isso no momento de apagar o incêndio. Então, você ter toda essa questão de montar um time e definir quem vai fazer isso, os procedimentos, etc. Treinamento, treinamento é uma parte muito importante. Inclusive, nas palestras do Bruno, ele fala muito essa questão de treinamento e ele fez uma coisa que eu acho muito legal. Para as Olimpíadas do Rio, eles montaram um esquema de treinamento baseado em um cenário de ataque e defesa. Ou seja, tinha uma consultoria que ajudava eles, onde eles montavam um cenário de pessoas atacando o ambiente deles. Eles fizeram três exercícios disso até chegar o momento dos jogos. Onde eles tinham alguém atacando o ambiente deles e a equipe deles tinha que identificar que estava sendo atacado, responder o ataque, resolver o problema. Então, eles estavam sendo treinados constantemente, de verdade, em como responder a um problema de segurança. O que mais? Preocupar em alinhar com o negócio, com os riscos da empresa. Cada empresa tem o seu tipo de risco. Cada empresa tem um tipo de fraude que acontece com ela. Cada empresa está sujeito, mais ou menos, a ser invadida ou não. Tem mais formas de ser invadida ou não. Tem mais tecnologias que usa ou que não usa. Então, cada empresa tem a sua característica. A gente tem que entender isso daí na hora de montar uma estratégia de resposta a incidentes. Porque você tem que conhecer. E, como disse o Santzu na palestra do Joel, ele fala aqui também, né? Você tem que conhecer o seu inimigo para você saber se defender. Então, a gente tem que conhecer os riscos que a gente está sujeito e como isso pode impactar a gente para a gente saber por onde defender também. Então, tem a fase de preparação, planejamento, blá, 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 implementar os controles de segurança, implementar ferramenta, sincronizar NTP para que os logs do firewall sejam no mesmo horário do log do IDS, que é no mesmo horário do log do servidor web e do domain admin, do domínio dos usuários para você saber quem logou em tal lugar. Então, tem um monte de detalhezinhos que a gente tem que trabalhar para começar a ficar pronto a identificar os problemas do nosso ambiente. Uma vez que a gente começou a se preparar, começa a fazer parte de detecção, né? Categorização dos alertas, o que a gente tem que priorizar, montar uma estrutura de inteligência, análise de malware, criar um workflow para tratamento de incidentes. Depois, uma vez que a gente consegue detectar, vamos começar então a próxima fase, que é conter, identificar o problema e erradicar o problema. E é aqui que tem que ter a velocidade. Como diz um amigo meu, o que importa é o tamanho da cagada, a velocidade da limpeza. Então, a gente tem que perceber que aconteceu um problema e sair correndo para limpar rapidamente. E é nessa hora que vale aí a força da sua capacidade de resposta a incidentes. ou seja, saber remediar o ambiente, interromper esse ataque o mais rápido possível, saber quando você tem que coletar evidências daquele ataque, seja para entender exatamente o que aconteceu, seja para depois entrar com uma ação judicial contra o atacante ou para você ter lições aprendidas também. Então, você tem que coletar evidências do que aconteceu no seu ambiente, envolver os outros times, envolver terceiros, eventualmente envolver polícia também, dependendo do tipo de problema, se é uma fraude financeira, por exemplo. E aí, tem o pós-incidente também, ou seja, não basta só remediar o problema e está tudo bem. Não. Eu remedio o problema, agora eu tenho que entender por que esse problema aconteceu e como que eu faço para que isso nunca mais aconteça de novo. Eu tenho que revisar meus processos? Eu tenho que revisar minhas tecnologias? Eu tenho que atualizar o SMB para não ser mais infectado pelo Anacred de novo? Então, eu tenho que levantar tudo o que aconteceu e começar agora a remediar para que isso não aconteça de novo. É a fase final pós-incidente. De repente, atualizar o hardening das máquinas, atualizar as métricas do ambiente, fazer um relatóriozinho bonitinho para explicar para o chefe o que aconteceu. Uma coisa que já aconteceu comigo várias vezes. No momento do incidente, que está tudo dando problema na rede da empresa, o servidor não está funcionando, tudo quanto é chefe que você nem sabia que existia e o cara nunca olhou na tua cara, ele aparece no data center para olhar para você e falar, e aí? Quando que o ambiente vai voltar no ar? O cara nunca olhou na tua cara antes. Mas, naquele dia, ele sabe o seu nome e ele gruda no teu pescoço e fala assim, e aí, velho, quando que isso vai voltar para o ar? Você já nem está sob pressão, né? Você está tranquilo naquela hora, o ambiente tudo parado, o vírus na sua rede, etc. E ainda vem o diretorzão perguntar para você quando que o ambiente vai voltar no ar. Você fala assim, não sei, estou tentando corrigir isso daqui. E o cara nunca entrou no data center. No dia que ele entra no data center, ele percebe aquela cascata de cabo saindo do rec, ele tem que desviar dos servidores jogados no chão, porque não tinha espaço no data center para montar tudo, etc. Ele fala, nossa, isso aqui é uma zona, né? Você fala, cara, faz cinco anos que isso aqui está uma zona. Agora que você percebeu, faz cinco anos que eu estou pedindo para arrumar esse negócio e ninguém dá bola para mim. Ele diz, cara, assim que acabar a gente resolver esse problema, a gente vai investir e vai corrigir isso daqui. Você fala, cara, que legal, né? Você fica até motivado a resolver o problema. Semana seguinte, você fala no data center, como que ele está? Igual, zoneado, tudo cagado, né? Cabo para todo quanto é lado, varal de cabo de rede passando por cima das coisas, você pode pendurar a toalha, se quiser, né? Eu trabalhei numa empresa que o data center era tão zoneado que quando a gente estava contratando empresa para mover um data center de um prédio para o outro, eu falei, cara, acho que eu vou fazer de graça esse trabalho, mas com uma condição. Tudo que eu achar embaixo do piso elevado é meu, porque eu tenho certeza que tinha um tesouro escondido lá de algum pirata que esqueceu em 1830, entendeu? naquele data center, porque ninguém nunca via abrir aquele piso elevado. E, com certeza, tinha uns três estagiários debaixo do piso que não conseguiam sair de lá. Então, assim, as empresas são zoneadas, né? Alguém perguntou na vez passada, a empresa, na palestra passada, a empresa vai investir em P-Test antes de ser invadida? A gente ainda não vai, velho. Ela primeiro vai esperar ser invadida, pra daí dar problema, pra daí ela pensar em investir em segurança. Resposta incidente é a mesma coisa. A primeira vai esperar ser invadida, dar problema, tá tudo bagunçado, aí ela vai começar a pensar em remediar o problema. Infelizmente essa cabeça dos executivos, infelizmente nós, em segurança, a gente não consegue ainda, até hoje não conseguiu mudar essa cabeça dos executivos. Um dos motivos é que a gente fala técniquês e o executivo não entende o que a gente fala. Esses são os motivos principais, mas não é o único. Mas esse é o cenário que a gente tem. Então, aqui é a receitinha de bolo de como a gente consegue montar, mais ou menos, um plano de resposta a incidentes. Peguei alguns exemplos, ou seja, na fase de preparação a gente monta um workflow, como que funciona tudo bonitinho, ah, eu tenho o time A, o time B, entra um chamado, fulano analisa, o que ele acha, filtra tal coisa, busca tal informação, né? Tudo isso para que na hora H não vire aquele, todo mundo correndo um para cada lado. Às vezes nem isso evita cada um correr para cada lado, mas quando você vira e fala assim, cara, fica quieto, segue o procedimento e a calma. Porque também isso é uma coisa importante. No final das contas, todos nós somos humanos, na hora que dá problema todo mundo quer sair correndo para corrigir. Se a gente tem um procedimento escrito e as pessoas instruídas a usar isso, você consegue, na hora que está todo mundo correndo um para cada lado, você vira e fala assim, cara, para tudo, foca cada um no que tem que fazer, porque senão a gente não sai do outro lado. Então, assim, o cara que tem que ficar atendendo o chamado, vai ficar atendendo o chamado. O cara que tem que ficar verificando o status de servidor, vai ver o servidor. O cara que tem que ver a rede, vai ver a rede. E eles se falam. O cara de segurança vai ficar investigando, vai ficar olhando lá fora, vendo se tem notícia do que estava acontecendo. Na questão mesmo do Anacry, mês passado, era uma sexta-feira, para mim foi aquela sexta-feira que eu tinha tirado para dar o cano no trabalho, espero que meu chefe não esteja vendo essa palestra pelo Facebook e não veja, mas era sexta-feira que eu tinha tirado para enrolar no trabalho. Aí eu acordo, metade da manhã, todo olho melecado assim de remédio, e começo a ver um grupo do WhatsApp da empresa pipocando. Opa, está acontecendo alguma coisa. Ah, notícia que quase todo mundo começou a ouvir, né? A telefônica da Espanha começou a ter problema lá com vírus na rede. Aí você começa a investigar isso daí. No final das contas, como que a gente se organizou? Enquanto tinha alguns de nós em clientes, já atendendo o problema, falando com os clientes, eu estava, eu passei o dia inteiro, coletando informação e alimentando a galera. Gente, olha, o vírus, ele se propaga dessa forma, ele usa tal vulnerabilidade. Normalmente eles têm tal assinatura de arquivos. Então, eu estava, enquanto o pessoal estava lá, conversando com os clientes, ajudando os clientes, eu peguei para mim o papel de centralizar as informações e alimentar a galera para eles saberem o que tem que fazer. Ou seja, na hora que começa a pegar fogo, você tem que ter, né, cada um fazendo o seu papel. Uma pessoa coordenando, uma pessoa buscando informação, uma pessoa vendo o servidor, outra pessoa vendo a rede e por aí vai. Então, é para isso que serve um plano de incidente, para você saber quem faz o quê, saber quando escalar o chamado, para quem pedir ajuda, você tem que ter uma lista de telefones para quem ligar. Ah, quem que é o cara de banco de dados? Ah, eu não sei. Ah, deve ser o fulano. Você liga para o fulano e foi demitido há duas semanas. Ah, agora não sei mais quem cuida do banco de dados e estou cagando para você. E aí você vai correr atrás do cara que está cuidando do banco de dados no meio do incidente? Não é, você tem que saber disso antes. Então, um dos papéis importantes é estabelecer esse tipo de coisa. Uma das preparações importantes é você definir quem vai fazer o quê e montar todo o roteirinho de como se comportar em caso de problemas. Aí, quando a gente fala de monitoramento e de detecção, tem um artigo interessante aqui na Network World que ele levanta assim, quais são os, no caso, eram os cinco pontos essenciais que eu dei uma divididinha melhor. Então, a primeira coisa é você ter a capacidade de monitoramento de todo o seu ambiente, servidores, destops, dos usuários também, do comportamento dos usuários, que tipo de sites que eles acessaram, que arquivos eles receberam, etc. Porque isso é que vai te dar a base para entender o que está acontecendo no seu ambiente e para depois você entender por onde começou o ataque. Você não vai descobrir o que aconteceu no seu ambiente olhando uma bola de cristal. A gente vai descobrir o que aconteceu no nosso ambiente olhando o log, olhando o log do ambiente, olhando linha de log do servidor web, linha de log do servidor de banco de dados, linha de log do servidor de domínio, vendo o pacote de rede, identificando tudo o que aconteceu. E se eu não tenho captura de log, se eu não tenho monitoramento em cima disso, eu não consigo identificar o que está acontecendo e depois eu não consigo explicar o que aconteceu. Então, é básico a gente ter monitoramento completo do ambiente. Em cima disso, a gente trabalha com a inteligência, ou seja, saber, dentro de tudo que eu estou monitorando, o que é importante, o que é fundamental, quais são os servidores principais do meio ambiente. A coisa mais comum quando acontece o ataque na empresa é você descobrir um monte de servidor que não existia antes no seu ambiente. O cara vai lá, bota um computador embaixo da mesa dele, instala um monte de coisa e aquilo vira um servidor. Então, isso acontece até hoje. É o que o pessoal chama de grey IT, né? TI cinza, né? Aquele monte de coisas que instalam no ambiente sem que a área de TI fique sabendo. Então, a gente tem que conhecer o nosso ambiente, tem que saber o que está atacando a gente, a gente tem que saber onde focar, o que priorizar para responder ao incidente. E uma coisa muito importante também é saber automatizar o processo, porque tem aquela pergunta que toda palestra surgiu sobre machine learning, né? Quem foi que perguntou sobre machine learning aqui? Quem foi o cara do machine learning que perguntou? Ali, né? Então, eu já vou responder antes que você pergunte. Machine learning é importante? Hoje é uma das tecnologias mais importantes que a gente tem. Hoje é uma das tecnologias que a maioria dos fabricantes de segurança estão investindo. Hoje é uma tecnologia que a IBM só fala disso com a porra do tal do Watson, né? Você vê propaganda da IBM? De cada dez propagandas da IBM, onze é sobre o tal do Watson, né? Que no fundo, no fundo, é machine learning que eles inventaram lá, tá? Então, hoje, a gente não consegue trabalhar com segurança, a gente não consegue automatizar as coisas, se a gente não tiver inteligência automatizada, se a gente não tiver machine learning, ou chame como você quiser. Por quê? Porque a fonte de informação é tão variada e é tão esparsa, a gente tem centenas de compradores conectados no nosso ambiente, a gente tem celular, vai começar a ter IoT com qualquer coisa agora podendo ser invadida, mandando log, mandando pacote de rede. A gente está gerando tanta informação no nosso ambiente que eu tenho que ter uma máquina monitorando isso, porque o ser humano não consegue mais. Eu tenho que ter máquina monitorando máquina, porque não dá mais para o ser humano monitorar as máquinas que a gente tem. Tamanha a quantidade de máquinas que nós temos no nosso ambiente. Então, sim, machine learning é muito importante. Então, você não precisa mais perguntar. Já me livrei de uma pergunta no final, tá? Posso acabar a palestra mais tarde, tá? Então, não dá para falar em segurança hoje em dia sem falar em automatização, sem falar em machine learning, sem falar em técnicas para trabalhar com isso. E vários fabricantes de segurança já estão trabalhando com isso já. Várias das soluções de segurança já estão com isso adaptado nas soluções deles. Não tem como fugir desse cenário. E, como a gente comentou também, a questão de inteligência. Se você sabe a inteligência, ou seja, você saber o que está acontecendo. Foi palestra bem legal do Joel há duas palestras atrás. Quem estiver aí no Facebook, dá um beck aí no vídeo. Se assiste a palestra dele, depois assiste a minha. Quem está aqui deve se lembrar da palestra. Se não lembrar, depois assiste lá no Facebook. Eu peguei alguns exemplos aqui, quando a gente fala inteligência, pensando em respostas a incidentes. O que eu quero com isso? O que é realmente inteligência? Deixa eu transformar isso de um nome bonito, que vende e tal, que parece bonitinho para botar no currículo, para alguma coisa palpável. Inteligência é, por exemplo, eu saber priorizar que máquinas do meu ambiente eu tenho que monitorar. Eu saber priorizar quais são os principais tipos de ataques com que eu tenho que me preocupar, que são os mais comuns de acontecerem, que causem mais danos para o nosso ambiente. É eu ficar revisando proativamente todo o tráfego do meu ambiente e buscando tráfego de rede que vá para máquinas ou servidores diferentes do normal. Coisas acontecendo diferente do normal. Então, é conseguir monitorar proativamente, ou seja, antes do problema acontecer e não depois, para ver se não tem nada acontecendo. Máquinas acessando servidores em comuns, hostnames em comuns, etc. E o interessante é que desde os primórdios da segurança até pouco tempo atrás, e na verdade até hoje em dia algumas pessoas ainda fazem isso, a gente se preocupava muito em bloquear o tráfego de fora para dentro da nossa rede. Foi assim que surgiram os files. Por que o file surgiu? Porque alguém inventou e não tinha nada o que fazer? Não. Porque alguém virou e falou assim, eu tenho que bloquear o que pode entrar na minha rede e só deixar passar o que eu preciso, ou seja, tráfego HTTP para o servidor web, tráfego de e-mail para o servidor de e-mail e bloqueia a entrada de todo o resto. Só que hoje eu não tenho que me preocupar só com o que está entrando na minha rede. Eu tenho que me preocupar com quem está saindo também da minha rede. Porque, de repente, se está saindo alguma coisa da minha rede, pode estar saindo alguma coisa estranha que é referente a uma máquina minha infectada que está fazendo coisa que não devia lá fora, ou mandando coisa que não devia lá para fora. Então, os profissionais mais antigos de segurança, e eu faço parte dessa geração, a gente se acostumou a criar regras de firewall onde eu botava 50 regras dizendo o que podia entrar na minha rede, botava uma regra dizendo o que podia sair, qualquer coisa. Da minha rede interna para a internet pode sair qualquer coisa, e nem gerar log, para não poluir o log da ferramenta. Ou seja, eu deixava sair qualquer coisa para fora, nem logava, nem via o que estava saindo. Porque, antigamente, a preocupação nossa era proteger de fora para dentro. Agora não, agora tem que conhecer o que está acontecendo dentro do meio ambiente. Eu tenho que ver se não tem nada estranho acontecendo dentro do meio ambiente também. Então, aí que entra a parte de inteligência. Você tem capacidade de, uma vez que tem um malware atuando no seu ambiente, você conseguir analisar ele, ou no mínimo conseguir identificar ele, para buscar ajuda e procurar como, de repente, bloquear esse malware, desinstalar esse malware, etc. Confirmar tráfegos maliciosos, especificamente maliciosos. E o que a gente fala muito é você criar indicadores de comprometimento. É o famoso IOC, Indicator of Compromising, indicador de comprometimento. Ou seja, que sinais que eu posso ver que vão significar que minha rede está com algum problema. Ou seja, alguma máquina na minha rede acessando um nó da redditor. Isso é estranho, não deveria acontecer, mas é relativamente comum. Uma máquina da minha rede acessando a redditor e, ao mesmo tempo, tentando acessar todas as demais máquinas da minha rede no protocolo SMB. Isso começa a ficar um pouquinho estranho. Essa máquina da minha rede, depois que ela faz isso tudo, ela começa a acessar os arquivos locais locamente e ler esses arquivos. Opa, aí já começou a dar problema. Tem alguma coisa automatizada acontecendo naquela máquina. Então, faz parte da área de inteligência, de insegurança, você buscar indicadores de que são coisas maliciosas que podem acontecer no meu ambiente. Quais são os comportamentos normais dos malwares, dos ataques. Que eu posso transformar isso em, por exemplo, URLs de máquinas de controle que os maus costumam acessar lá fora. Então, se alguém tenta acessar a URL da minha rede interna para lá, senão tem um malware tentando comunicar com a máquina de controle dele. Lista de arquivos que correspondem a arquivos infectados. Então, tem dezenas, milhares, centenas de coisas aí que a gente pode usar como identificador de comprometimento para melhorar a capacidade de monitoração e detecção do nosso ambiente. Listas de IPs de atividade maliciosa e por aí vai. Tem centenas, milhares de coisas e várias empresas que oferecem essa informação gratuitamente ou paga também. Aqui, peguei mais alguns exemplos também. Você buscar sinais de desfiltração. Então, por exemplo, arquivos grandes saindo em FTP, SSH da sua rede, muito tráfego de saída, mudança de tráfego, tráfego criptografado em HTTP, tráfego tunelado. Então, tem vários tipos de comportamentos que a gente sabe que é coisa estranha. Se a gente perceber isso no nosso ambiente, a gente tem que investigar. Deixa eu passar por aí. Isso aqui, depois, vai estar no site. Vocês podem consultar depois. É uma destina que eu achei legal. Então, assim, no final das contas, o que a gente tem que se preocupar? A gente tem que se preocupar em mudar a nossa mentalidade e a mentalidade da empresa e do executivo para se preocupar mais com segurança. Ou seja, reconhecer a necessidade de investir mais em segurança, investir em detecção, investir em resposta, investir nesse tipo de coisa. Não esperar o problema acontecer para só depois sair correndo atrás do rabo, né? Investir numa capacidade de visibilidade do seu ambiente, né? De coletar logs, de monitorar os servidores, os destops e tudo mais. Monitorar a rede, né? Entender o impacto do ambiente nos processos, nas pessoas, etc. Foco, né? Ou seja, concentrar nos principais equipamentos que são os mais importantes no seu ambiente. Quais são os servidores principais? As áreas de negócio mais importantes? Quais os endereços IP dessa subrede? Então, o que eu tenho que priorizar na proteção do meio ambiente? Aqui tem outro exemplo também que a gente pode puxar do Anacry. A gente criticou muito que as empresas não atualizaram os seus ambientes em dois meses. Mas, cara, para uma empresa grande, você aplicar qualquer patch de segurança, qualquer patch em geral, é um processo que pode demorar um ano. Eu trabalhei numa empresa que eu pedi para a área de TI, assim, olha, quero que você atualize todo o nosso ambiente de TI. O cara me deu um planejamento de dois anos para fazer a atualização daquilo aí. Ou seja, quando a gente estivesse na 10% do trabalho, a gente ia começar tudo do zero, porque já mudou tudo. Numa empresa grande, que tem centenas de máquinas, desktop, servidores, etc., você não pode sair por aí instalando patch loucamente. Você tem que testar, você tem que validar, instala em conjunto pequeno, depois começa a instalar automaticamente em outras máquinas, depois você instala automaticamente para as máquinas menos prioritárias. Então, você tem que ter uma estratégia para fazer esse tipo de coisa. E aí que entra a capacidade da gente de saber qual é o mais importante da nossa rede. O que guarda mais informações? Onde eu tenho que priorizar a proteção? Surgiu um patch novo? A primeira máquina que eu tenho que atualizar, a segunda, que a primeira é a máquina de teste. A segunda máquina que eu tenho que atualizar é aquela máquina que tem, que é mais exposta ou que tem os dados mais sensíveis da minha empresa e por aí vai. Então, a gente tem que ter essa capacidade de se concentrar nossos esforços no que é mais importante e deixar o menos importante para o segundo momento, mas jamais esquecer o resto do ambiente. E capacidade de integrar todo o ambiente, sistemas, servidores, ferramentas, processos, pessoas. E aí entra que a gente fala muito no mercado de segurança orientada ao negócio. Ou seja, eu ter a área de negócios, o chefe, o diretor, os executivos, se preocupando também com a questão de segurança. E aí entra o quê? Por exemplo, você ter uma visão correta do que é segurança, saber vender essa visão para a área de negócios, para o chefe, que tem indicadores, saber mostrar isso daí, tem indicador de quantos ataques a empresa ocorre diariamente, nossas ferramentas estão bloqueando, as ameaças que a gente sofre. Assim, não adianta se esperar a empresa ser invadida para o cara lembrar que existe uma área de segurança. A gente tem que estar presente no dia a dia, a gente tem que estar, de alguma forma, mostrando para a empresa que a gente está lá. Então, passar uma visão de que a área de segurança existe. Ter capacidade de descobrir algum problema rapidamente, sempre se preocupar com o contexto de negócio, ou seja, onde mais dói na empresa, qual que é o mais crítico para a empresa. Alguém tem dúvida que para o supermercado o sistema de pagamentos é crítico? O cara vive de vender mercadoria. Então, o sistema de cartões de crédito é uma das coisas mais críticas que o cara tem. Lógico, além de estoque e tal. Mas, assim, como que eu posso deixar o malware infectar todas as minhas terminais de pagamento e ficar roubando dados de cartão de crédito? Isso aconteceu na Target, mas acontece diariamente em dezenas de empresas no mundo inteiro. Então, são ambientes críticos que a gente tem que se preocupar. E agir de forma correta, focada, sabendo onde tem que priorizar as ações de segurança, quais são as melhores práticas de mercado e onde tem que aplicar isso daí. Aí, aqui também mais do mesmo, priorizar os recursos, quantificar o risco, o impacto, montar uma estratégia de defesa onde a gente envolve pessoas, processos de tecnologia, identificar as lacunas que a gente tem entre o que eu queria ter de proteção idealmente e o que eu tenho hoje. A gente nunca vai ter tudo o que a gente quer, mas o que eu consigo ter hoje, o que eu consigo melhorar dentro do meu ambiente atual para chegar perto do ideal. Nesse movimento entre o que eu tenho hoje e o que eu quero ter no futuro, de infraestrutura ideal de segurança, agir passo a passo, primeiro deixa eu atualizar essa ferramenta, investir mais num determinado processo, treinar as pessoas, depois melhorar outra coisa. Um dos problemas que eu mais vi acontecer hoje, isso acontece muito em empresa grande, é quando dá um programa de segurança, em vez da empresa se preocupar em corrigir a ferramenta, vem o vendedor da ferramenta e vira e fala assim, tem que comprar um hardware maior, uma versão atualizada da ferramenta. Assim, o problema às vezes é que a ferramenta está mal configurada, só que é muito mais fácil para o próprio executivo assinar um cheque para comprar a versão mais nova do que ele reconhecer que tem que treinar o pessoal dele a usar a ferramenta que ele já tem. Cara, eu já vi isso acontecer dezenas de vezes em várias empresas. E aí que entra a questão de identificar o que eu quero e como que eu melhoro o meu ambiente. Melhorar o ambiente, às vezes, não é você investir em mais ferramenta, é você saber usar melhor o que você já tem. Muitas vezes você já tem uma ferramenta relativamente boa, só que está muito mal configurada. Isso é super comum de acontecer. Então, para acabar, reavaliar constantemente as ameaças dentro do nosso ambiente, tem um plano de resposta acidente, que é o tema da palestra e blá, blá, blá. Então assim, só para acabar, a questão do WannaCry, como que a gente quer que a gente perceba que tem um problema aqui no nosso ambiente? Como a gente quer perceber que tem o WannaCry acontecendo no nosso ambiente? A gente tem duas opções. Ou monitorando o que está acontecendo no nosso ambiente e buscando por coisas estranhas, tipo uma máquina acessando todos os documentos dela para leitura. que usuário doido é esse que começa a ler todos os arquivos da máquina dele alucinadamente em milésimos de segundo? Então, eu posso detectar isso proativamente, percebendo um comportamento estranho dentro do meu ambiente, ou eu posso perceber isso reativamente quando aparecer o pop-up na tela do meu executivo e o cara falar, ferrou, o que eu faço? Então é isso, gente. Deixei aqui umas referências no final e obrigado aí pela presença e paciência de vocês. Aplausos